O que você está achando engraçado aí, menina? O que você está achando engraçado aí? O que você está achando divertido aí? Eu posso saber? Qual que é a graça aí? Qual que é a graça, meninica? Porque a menina está beijando o careca do papai? Você gostou dos beijos na careca do papai? Olha esse dedinho na boca, esses dentinhos aí. É, sete meses, né, filha? 10 de outubro de junho de 16. 21 horas e 20 minutos, né? É segunda-feira.